Esse aqui é o Leonardo. Tudo bem, Léo? E aí, Tucato do Joia? Olha, o Leonardo é analista de desenvolvimento de projetos comerciais sênior. Sabe aquelas ações de merchandising que a gente faz nos programas? Ele cuida disso. Há 70 anos, os nossos profissionais deixam a Record TV com a sua cara.